Ô, 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 bisca-talhada! Não, fala palavrão não, Roberto, que eu vou subir e subir esse som. Desculpa, desculpa. Ô, meninas! Meninas, aprontem a asinha! Elas estão chegando. Você vai subir primeiro ou eles vão subir primeiro? Peraí, negócio é o seguinte, galerinha, tá vendo aquela asinha ali na frente? Olha lá a boca aí, caracas! Você vai falar um... Não fazer voar aquela asinha ali, não seguir ela. Esse é o intuito nosso. Isso. Vamos lá, vamos colocar aqui o drone alto aqui, ó. Peraí, olha lá! Mandazinha aí, vamos ver se a gente consegue seguir ela na noite. Peraí, olha lá! Foi! Na moral... Vamos lá, Marcelo. Um atrás do outro. Ah, você só não bate na árvore, porque eu vou ficar seguindo ela o tempo todo, velho. Menos, 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 menos. Tô com menos de meio motor. Tá bom, deixa eu chegar nela aí, peraí, peraí, que tu tá vendo? Tá no foco, peraí. Cadê você, tio? Não, eu tô nela, tô nela. Curva na redonda que eu vou ficar nela. Isso. Aí. Você tá ainda atrás, então? Por que que ela é roda? Tá com muito motor, Marcelo. Baixa ela mais. Olha que eu tô de motor. Não, mas baixa ela mais. Olha que eu tô de motor. Ela tá muito linda. Pode tirar um pouquinho de motor, quando tu chega perto. Você, Tico Pazão. Tô aqui, peraí, na moralzinha. Na moralzinha, na moralzinha. Tá no foco. Você tá muito alto. Você tá no foco. Não, calma, 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 calma. Tá no foco aí? Ela tá meio rápido. Calma que eu vou chegar nela. Não baixa mais o pouquinho só o motor. Não, eu só vejo a azinha, não vejo mais nada. Não dá pra ver mais nada. Quer dizer, se você bater numa árvore, eu bato junto. Ah, tô vendo que você tá atrás. Isso. Uma luzinha verde. Na moral, vai na moralzinha. Diminui mais o motor. Nossa, o cenário aqui é louco, olha. Cara, você tá muito baixo já. Não, só diminui o motor, não é pra baixar ela. Tira o motor, tira o motor. O stick tá muito baixo. Planeia, planeia. Esse planeia, que nem tava planeando aí. Lindo, lindo. Nossa senhora. Quase que eu entrei na asa, peraí. Não, você não entrou, não. Peraí que eu tô no vácuo. Peraí que eu tô no vácuo. Agora eu vou arrumar a caminha de gato com você. Não, não faz isso não. Não tô enxergando nada, só tá vendo azinha aqui. Nossa, é no meio do poste. Aí não sobe nem desce. Calma, calma, calma. Tenta manter ela aí. Aí, ela tá no foco. Isso, isso, isso. Louco, velho. Mano, que pôr do sol louco. Tá marrom lá no fundo, lá, ó. Nossa, cara. Pega quando chegar pertinho dela. Só de bola. Só nessa. Não sobe não, cara. Não sobe não. Tá subindo, pô. Tenta manter lisinho, que nem eu voei. Isso, só nessa, só nessa. Caraca, você tá subindo e descendo que nem louco, Marcelinho. Não tô. Tá, lógico que dá, pô. Não, tô. Quer me dar o rádio, não? Não tô, não, cara. Você é louco, eu não tô me mexendo. Ó aqui, ó. Faz um voo lisinho, redondo, grande. Quer me dar o rádio? Bem grande a curva. Me dá ou não? Aí, bem grandona. Aí, não. Aí, mantém essa linha. Baixa mais, baixa mais pra ele passar aqui e filmar nós. Não, aí não. Não tô vendo nada. Tô vendo sozinha, Cléo. Agora tô vendo a casa lá embaixo. Tá, mas não tá lá embaixo. Mano, não dá pra ver nada. Se você entrar numa árvore, eu entro junto, cara. Nossa, que louco, velho. Tá muito rapidazinha. Nossa, tô com pouquíssimo motor. É, mas menos motor. Tenta por lá, com ela pendurada. Que nem fiquei voando, brincando aqui. Mas ela tá, mas ela tá com muito pouco motor. Você não tá vendo aqui, você não tem noção. Eu tô vendo lá de cima. Vai assim, vai assim, vai assim. Tô vendo lá de cima. Show de bola, cara. Vai assim, vai assim, vai assim. Aí, show, show. Nossa, né? Você vai te falar, embaçar a rua aí. Mantém, mantém. Mantém. Tá aí. Ó, você não vai fazer a cama de gato não. Vi a piscina ali embaixo passar, velho. Tá longe, tá longe, pô. Eu tô comendo ele baixar, porque ele tá alto. Mantém, mantém assim. Tá suave? Aí, eu vou baixar nela agora, hein. Vai lá. Mantenha essa altura, Marcelo. Não sobe nem der. Aí, aí eu vou chegar nela agora. Vou chegar nela. Faz a curvona bem aberta. Aí, aí tô nela, tô nela. Tô em cima da... Nossa, que bonita, velho. Ó. Curvona bem aberta. Isso, bem abertona. Mantenha, mantém. Não acelera não. Dá uma passada mais barra. Faz a pegada, faz a pegada. Nossa, agora ferrou. Vou a perder. Qualquer coisa, se quiser me dar o rádio, me dá o rádio. Fale ela na volta. Na dúvida, me dá o rádio. Caraca, velho. Não é fácil, não. Na noite, só tem ela como referência. Não tem mais nada. Olha que lindo. Tem que subir um pouquinho. Você não vê. Vai, sobe um pouquinho. Vai, na moralzinha. Me dá o rádio. Me dá o rádio. Qualquer coisa, me dá o rádio. Não, não tô vendo nada. Você tá vendo agora. Quase que eu entrei nela. Tem, amigo. Dá pra você. Isso. Loucura, velho. Voar só na... Essazinha pode ir pra onde for. Se eu não perder ela, eu tô voando, velho. Qualquer coisa, eu pego no seu stick. Loucura, ela não saiu do foco até agora, velho. Só tem uma hora que eu pedia. Assim, assim. Tá focado. Assim, tá focado. É, eu tô picado constantemente. E aí, titio, tá certo ou não? Agora... Vem aqui, vem aqui, cara. Não, não. Vem aqui, bebe. Ó, não. Vai passar, não. Não passa meio da árvore, não. Não, não vai, não. Eu me arrebento nela, hein. Errei o elemento. Tô vendo que vocês estão com sacanagem comigo. Um mole no outro mole. Você tá sem cu, hein. Agora tô andando de lado nela. Jamais. Vai, vai. Que no motor um pouquinho, filho. Que loucura, velho. Ó, que lindo. Cara, eu nunca vou ir com tão pouco motor. Isso. Aí, show. Tá legal, ela não tá fazendo nada. Tá bom, você tá boando, filho. Pousa o front em cima dela. Calma, eu tento chegar no frente dela. Nem porra nenhuma. Ó, que lindo. Fala pra ele fazer a curva lá embaixo. Embaixo, redondona. Isso, redondona. Você faz a curva bem fechadão. Quando eu chego, você faz a curva. Aí, faz a curva bem redondona agora. Faz esquerda. Aí. Aí, bem redondona. Isso, bem redondona. Aí, garoto. Isso, cara. Fimose. Nossa senhora. Nossa. Cara, eu ia pousar nela agora. Nossa, quase que eu pousei nela. Cara, você tá lindo, Davi. Olha, como você tá bom. Bem que tá, cara. A curva redonda aí, passa aqui numa reta só, pra ele chegar bem pertinho. Olha que lindo. Cara, não. Nós estamos caçando. Você tá ligado? Eu não tô vendo mais nada sozinha, cara. Você tá alto. Você tá alto. Você tá alto. Agora eu passarei nela. Nossa. Sumiu. Olha o que você tá, tio. Tô chegando na bota aí, ó. Olha o barulho aí, passando. Na botinha? Na bota. Quando eu chego na bota, ele faz a curva. Aqui, agora. Tentar fazer a curva junto com você. Aí, junto. Junto. Agora eu passei em cima dela. Olha aí. Sem importar. Nossa senhora. Olha que lindo, ó. Agora eu vou chegar no calço. Ó. Ó. Agora eu tô no calço. Agora eu entro dentro dela. Vai retinho. Agora eu entro dentro dela. É. Vai retinho pra você. Nossa. Dá pra ver só um ledzinho, velho. Caraca, velho. Quase que eu entrei do dazinho agora. Vem reto, Marcelo. Vem numa reta, pera isso. Puxa, puxa, puxa. Eita. Nossa, mano. Que loucura. Muito louco. Quero ver esse vídeo, hein. Vamos lá, vamos lá. Quer dar uma pousada, né? Vou esperar aqui pra você pousar ela. Olha lá. Dá uma pousadinha nela. Vai de lá, vai de lá. Vem na moralzinha. Vem na moralzinha pra pousar ela. Vem na moralzinha pra pousar ela. Vem na moralzinha pra pousar, pra pousar, pra nós finalizar o vídeo. Vamos lá. Tô ouvindo ela, tá? Lá do outro lado. Isso, isso, isso. Não tem árvore, não, né? Não. Vem seguindo ela no pouso. Então, mas eu tô em cima dela aqui, olhando pra baixo o tempo todo. Na realidade, porque eu tô comendo de seco, eu não tô vendo nada. Só tô vendo... Você fica em cima dela, você não vai bater. Eu só vejo a asa. Então me dá luz, se for bater alguma coisa, você me dá um toque. Vai lá, vai lá. Vem, tira da área. Vai lá bem, vai lá bem. Vem seguindo, exatamente a luz. Pode vir nela. Tô indo. Tô indo. Exatamente a luz. Tô acreditando em você. Segue a luz, segue a luz. Pode descer bem baixinho. Cadê ela? Subiu. Ele pousou lá embaixo. Ah, ele pousou lá. Ah, ele pousou lá. Vê se não quebrou a hélice. Quer filmar pra pousar de novo? Opa! Cadê ela? Nossa, já tô no chão, cara! É. Quebrou a hélice? Caraca, show de bola. Incrível, nada, né? Show de bola, não dá pra ver nada, cara. Vou jogar ela pra cima de novo. Pode ir. Vai lá que eu vou finalizar o vídeo aqui. Vai lá, vai lá. Joga lá. É isso aí. Olha eu aqui onde eu tô, cara. Olha a galera aqui, ó. Ó, dá pra ver um pouquinho de luz, dá pra ver eles aqui, ó. Na verdade, o guiai no instinto. Ó, se eu for fazer, ó, dá uma olhada pra lá. Se eu for fazer um voo agora, sem asinha, quer ver, ó. Ó, é voar e bater em tudo aqui, ó. É loucura. Tô vendo asinha lá embaixo, olha lá. Mas não dá nem ferrar. Pra querer sair voar aqui sem asinha com referência, nem a pau. Olha, tá vindo lá. Olha lá, passa embaixo do drone. Nossa, iluminou. A piscina. Nossa, show de bola. Chega, chega, chega. Já abusamos demais, ó. Tá penumbra. Eu sei que eu tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Cadê? Aqui, aqui. Agora eu vou passar baixinho com ela. Pera aí. Vou colocar nós atrás ali. Vou colocar lá atrás. Pera aí. Vou colocar ali dentro, dá pra ver nós lá fora. Vai lá. Aí, vou colocar aqui dentro. Aí. Passa lá aí pra nós ver. Olha só a penumbra que tá lá fora. Olha só a penumbra que tá lá fora. Nossa. Onde eu tô aqui? Em cima da mesa do bilhar? Ah, vou pousar aqui. Show de bola. Pousei no bilhar, lembra? Valeu, caralhinha.